Estamos na Euroimport BMW, no departamento de seminovos, e aqui não tem só BMW. Nesse lindo showroom tem também multimarcas e olha, carros selecionados, carros lindos, sofisticados, como por exemplo, né Marcelo, esse daqui do nosso lado, que é um C30. Isso, esse é um C30 2008, carro com 23 mil quilômetros, totalmente revisado, IPVA pago, ou seja, em perfeitas condições. Sim, impecável também. Esse carro hoje, 53 mil reais. 53 mil reais e olha só que máquina, que lindeza, tá demais esse carro. Lembrando que os carros automáticos também são revisados e saem com garantia. Opa, gostei disso. Esse outro aqui é um Fusion? Isso, esse é um Fusion 2011, um carro com 4 mil quilômetros, ou seja, não tem o que falar, é um carro zero quilômetro. Sim. Já licenciado, IPVA pago, ou seja, pronto para rodar. E essa roda de liga leve, que linda. Ficou muito bonita, né? Com teto solar. É o top de linha. Não tem mais nem o que falar do carro, né? Não tem, esse fala por si só. Passamos um precinho dele? Esse carro para 89,900. Olha, vem aqui conversar com o Marcelo, com toda a equipe, vem negociar, fechar um excelente negócio, você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai se apaixonar por esses carros que tem aqui nesse showroom. Vamos passar o endereço então para o cliente vir visitar. Marechal Floriano Peixoto, 2610. O telefone também. 321-398-SSA. Ah, e se o cliente quiser fazer um test drive nesses carros aqui? Com qualquer um deles. Não tem problema nenhum? Não tem problema. Então não perde mais tempo, hein? Eur Import BMW aqui no departamento de Seminovas esperando por você.